Salve, salve família, eu do PA na Voz, estou aqui hoje para mais um react no canal Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui Quem quiser fortalecer o canal com qualquer valor, o QR Code está logo aí acima Direcione seu celular, envia algum valor aí para poder fortalecer esse canal A continuar trazendo conteúdos para vocês E você que quer ter um react aqui no canal, tá ligado? Aciona lá no Instagram, arroba do PA na Voz Vamos dialogar, vamos chegar no denominador comum Para mim estar reagindo ao seu trabalho aqui também Hoje eu vou estar trazendo para vocês esse trabalho aqui, do Major RD, tá ligado? Major RD, Carolina, Fit, Mago de Tarso, Papatino e Edu Beats, tá ligado? Só mano brabo na track, tá ligado? O que esperar de um trabalho desse? Só pedrado Vamos conferir agora, sem mais delongas Olha só para você ver, Carolina Olha a melodia Olha só a virada desse beat, mano Você é louco? Já começou assim, cara Olha só o peso que esse beat já veio Olha Olha Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Todo mundo é caí Pelo cheiro que ela tem Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Todo mundo é caí Pelo cheiro que ela tem Cuidado com tudo que te cerca Essa água corrente uma hora seca Mente, rio, sangue frio Cuidado com tudo que te cerca Essa água corrente uma hora seca Cuidado com tudo que te cerca Essa água corrente uma hora seca Mente, rio, sangue frio Fuzil que faz minha segurança não treta Eu vejo meu povo pedir proteção Em toda operação uma bala certa Essa parada é a visão em mano Toda operação uma bala certa Eu vejo meu povo pedir proteção Em toda operação uma bala certa Eu vejo meu povo pedir proteção Em toda operação uma bala certa Quem não deveria ir na correria Tu vê quem banco ou de calapeta Minha visão todo favelado Na comunidade tem que ser o Não é só gira e baseadinha É o mandarim sabote Pegou a visão de comunidade aí Tá ligado? Pega a visão No final pra finalizar Um trocadilho ali que ele colocou Faz bastante milhão Meu estúdio tem até um pé de milha Esse é risada do Maricó também né É a autenticidade do trabalho dele Todo mundo é cair Mago de calapeta Levo minha região até no nome meu nego Pareço Konoha Maru Várias verificadas na DM Minha perna não treme quase de sanguazinha Vim de cais veiro seco Cresci nesse beco que parece o cara de luz Eu fico ali ficaria o carro Rima no forro Tu acha que eu ligo pra tu Olha só pra cê ver véi Ele fez o carioca rimar no forró Ai ai Olha pra cê ver mano Tá preocupado mas Olha só pra cê ver que o beat vira né mano Olha só do nada o beat já vira um brega Enxuga essas lágrimas Se o mago tá rimando Você sabe que é o número um Ela escuta minha voz e danço Ela escuta o brega e danço Calcinha pringa Dinheiro pringa O que é conta gotas Tá com destúdio Quem vem do nordeste Tenta do dream Parece um telhado de pau Isso tudo é no ar Me pedem a bênção Respeita os oito baixos do teu pai Meu flow É tipo o verão no Recife meu negro É sempre o calor do carai Mano amassado tá ligado Do início ao final Mantiveram suas originalidades Nas suas respectivas partes Tá ligado O Major RD Chegou com a originalidade dele na essência Tá ligado Com a risada Com as linhas de visão Papo reto Tá ligado Tanto que ele fala ali Que em todo dia de operação Uma bala certa Tá ligado Quem é de comunidade Sabe como é que essa é a real vivência Ele dá a visão pros molecadinhos Tá ligado Da comunidade Que ser da comunidade Não é só ser fumão baseado Tá ligado Ser malandro Não é só isso Tá ligado Tem muita coisa que você pode Agregar pra sua comunidade De uma forma positiva E evolutiva Pra onde você vem E de onde você veio Já o Mago de Tarso Chega na originalidade Essencial que ele tem Mano Só a voz dele Tipo assim Já tem um peso Tipo assim Em cima do beat Tá ligado Na originalidade Que ele rima Com a sua Singularidade Tá ligado Com a sua essência Do Nordeste mesmo E com o seu estilo De fazer Trap Tá ligado E ele ainda Traz a virada Quando chega um estilo Brega funk Um molejo Uma cadência Tá ligado Um estilo Único Tá ligado Que eu não vejo Nenhum artista Do trap Ter igual Ele tem Tá ligado Cada um tem O seu estilo E esse estilo Dele aí É muito Tipo Como eu posso Falar assim Único Tá ligado E eu acho Que ele vai Muito além Só esse feat Com o major RDI Já mostra O quão Brilhante O mano É Tá ligado Pra ter Essa conjunção Ter essa Unicção Com os Manos Ainda mais Os manos Que tão junto Que é o Papatino E o Edu Beats Cê é louco Máximo respeito Trabalho Único E trabalho Como eu posso Falar Autêntico Porque cada um Usou sua originalidade Nos trabalhos E não fugiu Da sua Da sua origem Tá ligado Máximo respeito Tamo junto Do PA na voz É nóis Deixe seu like Compartilha Tamo junto